Música Mas de repente dá pra jogar uma estarrafa Se não tiver pedra Música 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 E aqui vemos claramente Pela manhã que a pessoa já tá cansada Dos moscas, olha só Ele conseguiu arrumar uma arapuca da mosca ficar presa E tá curtindo Não matou, ela voou Matou, matou a mosca, ele conseguiu o que ele queria Ele armou literalmente o Marapuca pra ela ficar ali presa E ele matar Fala galera, tá começando mais um vlog aqui nesse canal A gente continua No mesmo lugar, a gente dormiu aqui no Posto abandonado Que é em frente ao Pai Nasso, que no caso não tem mais posto nenhum Por aqui, sabe? E estamos esperando o tempo melhorar, hoje o tempo acordou Um pouquinho melhor, mas ainda tem umas nuvens Pretas aí que a gente não sabe se vai dar pra fazer Ver um Porto Sol bonito E pra poder subir o Morro do Pai Nasso tem que ser pra ver o Porto Sol Todo mundo fala que é o Porto Sol de lá, que é bonito na Bahia E é o que a gente tá querendo ver Só que a gente tá esperando o tempo melhorar, né? Porque ele não tá colaborando com a gente não, né? Acho que o tempo inteiro que a gente ficou aqui na Bahia Ele colaborou, né? Na Chapada ele colaborou Ficou sol, sol, sol Aí o dia que a gente quer ver o Porto Sol Lá do lugar que todo mundo falou que tem que ser o Porto Sol Aí ele resolveu fazer graça, né? Mas enfim, a gente tá aqui esperançosa que dê tudo certo No vlog passado a gente fez bastante cachoeira Acabou que a gente depois ficou Passou em mais duas outros pocinhos Bem gostosinhos de ficar também Só que o mais bonito, a cereja do bolo Era realmente o Poço do Diabo Então, assim, super gostamos Então assim, se não der pra ver o Porto Sol aqui A gente meio que já vai ficar satisfeito Essa é a verdade A gente não vai poder reclamar, não Mas é isso Tá começando o vlog de hoje A galerinha ainda tá por aqui, ó O pessoal aqui, ó Ainda tá tudo por aqui, ó E a gente vai fazer ainda uns passeios juntos E vocês vão acompanhar aí no decorrer dos próximos vlogs, beleza? Tá começando o vlog de hoje Já que não deu pra fazer a trilha até agora A gente deu uma voltinha aqui pela região Pra ver se a gente achava pneu na numeração da Kombi A gente não achou Parece que tem um lugar que tem Daqui a 20km Só que a Kombi ela tá cantando pneu Ela tá derrapando, sabe? E daí a gente acabou que ficou com um pouco de medo Então a gente tá pensando aqui em fazer o seguinte Em trocar Porque como ela tava comendo de lado A gente tá querendo trocar, tipo, esse aqui Pelo de lado de lá Que aí, tipo, vai parar, tipo, de comer Não sei se deu pra explicar muito bem Porque eu sou péssima mesmo Mas é basicamente isso que a gente ia fazer O Alê já foi chamar Ai, não sei se eu tô vendo O Alê já foi chamar O pessoal daqui, ó Nas nossas histórias Porque a gente vai precisar de dois macacos Pra poder fazer essa Eu esqueci o nome Eu sempre esqueço Eu chamo de cambazes, mas não é cambazes É rotação Se ela troca de pneu, sei lá Que a gente só tem um macaco que sobe E aí eles tem outro E a gente vai pedir o deles emprestado Já dando trabalho já Pra visita já Pros vizinhos E daí a gente vai ver se a gente Levanta a Kombi na frente toda E troca o O pelo lado do outro, sabe? E daí Ver se para de cantar pneu Pra gente poder andar 20km E chegar na próxima vizinhança aí Na próxima Sei lá se chama vizinhança No próximo bairro daqui Porque não é cidade Que tem a numeração do pneu Porque até agora Nada de achar a numeração do nosso pneu Entendeu? É isso 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 Esse aqui é o macaco que eles emprestaram pra gente, é praticamente parecido com o original da Kombi. É mesmo. Muito parecido. A gente vai querer levantar a frente inteira, então a gente precisa de dois macacos pra isso. Tá pega. Machucou? Enquanto o Alê tá trocando aqui, gente, a gente leu os comentários de vocês, a gente viu que teve uma galera falando que a próxima vez quem tiver que trocar por mim tem que ser eu. Então aqui fica uma promessa que vocês pediram muito, se tiver que trocar o pneu de novo, vai ser lá lá que vai trocar. Feliz, Lê? Tô, mas eu acho que não vai conseguir. Agora é o desafio, então. Adoro quando fala que eu não vou conseguir. Nossa, quer ver o gostar de um negócio e fala que tu não vai conseguir. Pronto. Aí já me dá forças pra querer fazer. Ai, ai. Já é bom a gente prender essa chapa aqui, né? Ah, é, né? Você lembra que a gente falou em alguns vlogs atrás que tinha um negócio fazendo barulho, só que não interferia em nada na nossa vida? Então, o cara quando fez o concerto da Kombi da última vez, ele deixou uma chapinha de ferro solta ali na roda. Mas era uma chapinha que a gente foi em um lugar e o cara falou que não tinha problema nenhum. A única coisa é que teria que tirar a roda toda pra tirar e prender, mas que não interferia em nada se a gente não quisesse prender ali. E realmente a gente não quis prender porque a gente não queria tirar a roda na época. Agora estamos tirando por necessidade mesmo. Enfim, e aí a gente vai aproveitar e prender de uma vez. Porque o barulhinho de ferro que fica fazendo é daquela chapinha ali. Ficava te batendo, sabe? Porque ele esqueceu de prender um parafuso. E aí nas ruas quebradinhas, sabe? E aí ficava fazendo barulhinho. Mas hoje a gente vai acabar com isso. E ó, pela primeira vez vão ver a Kombi sem os dois pneus da frente. Eu nunca vi isso. Tem que se divertir com um pouco, gente. Pelo amor de Deus, você não pode se estressar na estrada. Conforme a gente anda, tá fazendo um barulhinho na roda. E essa latinha aqui que o rapaz deixou solto quando a gente fez a cambagem, o embuchamento. Ele esqueceu de prender essa latinha aqui. Logo quando a gente saiu assim pra estrada que a gente pegou a primeira rua de paralela, a gente já soltou isso aqui e já começou a fazer barulho lá em Espírito Santo. Aí eu vou tentar prender aqui agora, tentar achar um parafuso que encaixa aqui. Pra gente resolver esse problema aqui. E vamos tentar trocar e inverter os pneus aqui pra gente ver se consegue chegar até a próxima cidade. E lá a gente vai ter que trocar o pneu, fazer alinhamento de novo, balanceamento e cambagem de novo. E corrigir mais algumas coisinhas que a gente vai tentar corrigir lá. Agora eu vou tentar prender aqui. Deu certo? Também tô querendo saber. Ó, acabamos de instalar aqui a outra roda. E ó o barulhinho que tá fazendo. A gente acha que o rolamento também foi pro saco. Então vamos ter mais uma manutenção pra fazer? Mais uma. Sorri, Alessandro. As estradas de buraco fizeram seus estragos na Kombi. Exatamente. Ai, ai. A gente trocou. A gente vai ver, testar agora pra ver se vai dar certo mesmo. Quer dizer, agora não. Acho que é amanhã, né? Pra gente seguir viagem. É... Mas... A gente já viu que a gente vai ter que fazer mais uma manutenção, que é rolamento. E... A gente literalmente ficou sem as duas rodas da frente agora. A gente vai ter que fazer... É... Comprar duas rodas da frente. É... O problema é que a gente não tá achando. Então a gente... Não sabe o que vai fazer ainda. Mas... Mais uma manutenção à vista. Trocar rolamento. Trocar duas rodas. E eu acho que ainda comprar mais um step. Porque o step também... Já tem... Muito tempo que a gente tá precisando, né? Então... A gente tá jogando pra frente, jogando pra frente. Só que eu acho que agora é essencial. Sabe? Comprar de uma vez. Porque se mais uma roda dessa der problema, pelo menos a gente tem um step bom pra colocar. Entendeu? Que não é o caso dessa vez. Nosso step... Ele tá meio bom, sabe? Ele tá meia vida. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Hoje eu vou fazer o macarrão ao alho e com óleo com a linguicinha... Não, com a linguicinha não. Com ovo. Com uevo. E bom, é bem básico aqui De fazer esse macarrão alho e óleo A gente frita o alho e a cebola Numa panela separada Coloca o macarrãozinho já cozido aí Mistura, coisa mais prática do mundo A receita é tipo muito antiga, né Lê? Muito antiga Com certeza A gente ia fazer até com molho de tomate Só que a gente já tá cansado de comer com molho de tomate E molho de tomate mancha o dente Então por isso que hoje vai ser alho e óleo Eu nunca pensei que não achasse o dente, né Mas tá escrito na internet Agora a gente é cristã no que a gente lê, sabe? E aí é o que manda esse nome Pera, fica com o dente manchado não, menino Tá quietando o tempero Agora eu pego a marido Pega a marido é o melhor tempero da vida Só falta o Alessandro realmente Virar marido, né Lê? Que ainda não é, né? Cara, só porque eu esqueci disso, gente Ai, ai, ai Três ovinhos saindo no capricho Olha, tu fez igual o Masterchef, hein, Lê? Hã? E bom, gente, tá pronto O ovo que era daqui Foi pra cá Mas como sempre, o Alessandro é muito rápido Não deu pra me filmar? Eu sou MacGyver Eu sou rápida demais Até rimou O Alessandro foi muito rápido Não deu pra me filmar E aí, ficou bom? Essa é a pergunta Ficou bom ou ficou ruim? É isso a questão Experimenta aí Que aí se tu tiver que morrer Tu morre primeiro Ninguém vai Vê se tá bom Tá ótimo Tá ótimo Já é pra matar a fome A gente sempre esquece o chinelo Ativa o alarme O tempo abriu mais ou menos Não abriu completamente Quase tropecei Nossa, eu tô um tal de tropeçar Tá um tal de que eu tô gravando, hein Acho que o pessoal quer vídeo cacetado É, tá me agorando Enfim Acabou que o Sobre um pouquinho Não muita coisa Mas assim A gente vai tentar ir lá no Pai Inácio A gente Não quer andar com a Kombi agora E só pode entrar até em 5 São 4 e 10 E a gente vai andar Quantos km? 3 km 3 km em 40 minutos 50 minutos, né A gente consegue A gente vai conseguir, né A gente consegue A gente tá As canelas são grossas A gente vai dar uma corridinha boa agora Pra poder tentar ver lá Só que A gente não quer ir de Kombi mesmo A gente vai poupar o pneu Pra poder andar os 20 km Até o próximo lugar Que possa ter O tal do nosso bendito pneu Então vamos a pé Vamos via canela Vocês gostaram de ver a gente via canela, né Então a gente tá fazendo mais vídeos via canela, sabe Vamos pra emagrecer, né Temporada da praia, né Ficar magrinho Já que a gente come muita besteira, né É, a gente vai fazer bastante exercício Pra agradar vocês E também o nosso corpo, né Bora, tô andando Tô atrás de tu Dois quilômetros e meio Vambora Bora Bora time Bora time Dá corda nas canelas É o perrengue chique É o perrengue chique E a gente chegou aqui Antes de começar Ai, deu Não cabia Não, sem problema A gente já conseguiu Já estamos felizes É o casal que tinha passado antes Ele não tinha espaço Pra dar carona pra gente Mas o seguinte Deu carona E a gente conseguiu chegar dentro Vamos ver agora Se só dá pra subir, né Olá Oi Como é que vão? Tudo bem? Como é que vão? Não pode subir ainda? Sim, sim Amém São quantas pessoas? Duas Nos 45 do segundo tempo Conseguimos o ingresso A gente não tinha dinheiro Daí a gente sempre É nossa sorte que a moça A moça que trabalha com o rapaz lá Ela tinha dinheiro Ela deu pro caixa E pegou do bolso dela Pra dar Pra gente E a gente fez um pix pra ela Só que O wi-fi demorou pra conectar A gente demorou um tempão Gente Tá sendo uma aventura Conhecer esse painácio E o tempo abriu Então eu não queria perder o tempo aberto Então a gente vai correr agora Literalmente Chegando lá a gente fala com vocês E galera Contra todos os impossíveis Chegamos Conseguimos chegar aqui Pra ver o pôr do sol É lindo ali A pedra ali Iluminada pelo sol Porque o sol se põe pra lá Então pra cá Fica bem iluminada Sabe? O painácio Aquela ali A pedra do camelo Só que daqui não dá pra ver Exatamente o formato dele Mas é bem parecido Com o camelo mesmo Cara Corremos aí Mas chegamos A trilha não é grande É 20 minutinhos Só que é só de subida E aí a gente correu Vou fazer em 10 Mas deu tempo Deu tempo Deu tempo que sobra O problema é que Essa portaria aqui Só pode entrar até 5 horas Então isso prejudica Porque você pode entrar até 5 horas Mas você pode descer Depois do pôr do sol Não tem muita lógica Deixa ele jogar Lógica dele Só queria chegar Já vamos escolher o mirante Pra gente ver o ponto de sol E olha quem é que tá aqui em cima Separa mais não aí Já achamos de novo Filmaram o rolê de carona Filmaram o rolê todo Até dinheiro emprestado conseguimos A gente tava aqui procurando um lugar Pra ficar Pra assistir o pôr do sol Porque aqui tá sol Tá vendo? Só que pra lá Tá tudo preto Parece que vai chover É trovoada Daí Olha só o achado aqui O que aconteceu aqui no painácio Oi? Fala do povo O que aconteceu aqui no painácio É um absurdo O rolê foi o seguinte Olha só Pode narrar Pode narrar Vai lá Nosso caro Alê Deixou a garrafinha ali Um cantinho Bonitinha Pra bater foto Ela também bateu foto os dois Cara Não deu dois minutos Olhando pro lado Cadê a garrafa Alguém pegou a garrafa Foi o maior rolê É alguém que tava com muita sede Ter contado essa tragédia pra vocês Aqui ó Olha só Que lugar privilegiado Eu tô protegida aqui já Cabe mais Cabe todo mundo Eu acho que cabe todo mundo aí ó Pra não ficar protegido da chuva E tentar ver o pôr do sol Acho que não vai dar pra ir embora não A gente vai ter que ficar por aqui Esperando mais um resgate Será que o Pai Nosso também O Pai Nosso O Pai Nosso Meu Deus Olha gente Olha aqui Tá muito escuro Eu tô vendo muito escuro Porque eu tô de óculos escuro ainda E tá Ah meu Deus E tá chuvinho Muito forte Não tá que engane você aí Tá ajuda aqui Aqui não Beber água Aqui ó Baby you give me ice and fire You give me wind and rain Se vocês querem trilheiro raiz Pronto A gente acabou de ser Raiz e maluco Pegamos uma chuvarada lá em cima Pra descer Tamo descendo aqui agora Tá tudo russo Sem enxergar um palmo E é isso gente Mas a trilha super valeu Conseguiu Vê o pôr do sol De bateu a marvimo Ainda tomamos o nosso primeiro banho de chuva Não é? Aqui na Chapada Que falam que purifica a alma Nossa alma tá bem purificada E eu Aprovo sabe Eu tô aqui pra testar pra vocês Que tá realmente purificada Gente Olha só como é que tá aqui Não dá pra ver nada Olha isso Tempo fechou completamente Ai E a gente quis ver o pôr do sol até ele ir E aí ele foi E veio essa nuvem branca aí Que agora a gente tá correndo Na hora que ele se pôs Que ele deu tchau A chuva caiu A chuva caiu E pegou a gente A gente tá descendo aqui Bate chuva Tamo tudo molhado Ai Jesus Agora a gente Além de descer a trilha Ainda tem 3 quilômetros pra voltar É a gente tem que pedir carona A gente não sabe se vai ter alguém Que vai querer dar carona pra gente Principalmente que a gente Todo molhado Exato Mas vambora descer E galera Vambora encerrar o vlog por aqui Porque já foi muita aventura Pra um dia só A gente conseguiu voltar na trilha São e salvo Já tomamos banho Lá no banheiro Já jantamos Eu acho que eu nunca peguei Uma chuvarada dessa Tão forte na vida E a gente não conseguiu gravar nada Porque a gente tava encharcado Então assim A Kombi agora tá aparecendo Um varal ambulante Porque tem negócio Pendurado aqui Pendurado ali Tem roupa molhada Pra tudo que é lugar Mas assim Foi uma aventura A gente nunca vai esquecer Da forma que a gente conheceu O Pai Ináce Entendeu Qualquer pessoa perguntar Se vocês conheceram o Pai Ináce Lá na Chapada de Amatina Já tá perto de cada lista Não Vamos falar assim Falar do melhor estilo Entendeu Pegando chuva Raio Trovão Mas sobrevivemos Tamo aqui pra contar a história O casal já foi dormir O Pai Inácio Quero conseguir resolver o pneu Quando quem não tá recebendo os vídeos Então se você não tá recebendo os vídeos Ativa lá o sininho que tem do lado Comenta bastante Que aí o YouTube vai entender Que você quer ver os nossos vídeos sempre Quando a gente postar E aí ele vai sempre entregar pra vocês Tá bom? Exatamente E é isso gente Boa noite pra vocês E até o próximo vlog Quer botar a mãozinha na tela agora? Não Dessa vez não E até o próximo vlog